Pois é, pessoal, e sabe quem se desfiliou do Novo? O Amoedo. Olha que coisa, Amoedo não é mais do Novo. E melhor do que tudo, o Novo não tem mais nada a ver com o Amoedo. Eu acho que isso foi um divórcio muito bom, hein? O Novo agora vai ter muito mais facilidade de crescer na política brasileira e o Amoedo pode curtir a aposentadoria dele. Ele está rico pra caramba, pode curtir a vida dele tranquilo, né? Essa notícia foi sugerida por Anderson R., Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não foi exatamente uma surpresa, tá? Até porque já havia um pedido para expulsão do Amoedo do Novo. Ia ser muito humilhante o Amoedo ser expulso do Novo, né? Mas, finalmente, o que aconteceu? Qual foi a gota d'água, pelo menos na visão do Amoedo? Foi aquele caso da PEC da Lava Toga 2, ou a segunda PEC da Lava Toga, que foi proposta pelo Van Hatten e que o Amoedo foi radicalmente contra. O Amoedo enxerga o Xandão como o grande xerife da democracia. O Xandão é o cara que está salvando a democracia do Brasil. Ou seja, ele está na mesma turma ali do PSDB, do Lula, do pessoal da esquerda, né? Ele está olhando para a coisa e está vendo a direita como uma ameaça às ideias centralizadoras socialistas da elite bonitinha, da elite limpinha, né? Então, essa foi a ideia. Essa foi a desculpa que ele deu. Mas, como eu falei para vocês, isso foi meio que, assim, uma desculpa, porque ele sabia que ele ia ser expulso do partido. Então, entre ele ser expulso e ele pedir para sair e coisa e tal, é muito mais elegante ele pedir para sair. Ele aproveitou essa deixa, criticou o Van Hatten, criticou o partido, criticou um monte de gente e coisa e tal, e saiu do partido, né? Fez uma notinha, disse que o novo não existe mais, o sonho que ele tinha do novo não existe mais, né? Criticou o empresário Eduardo Ribeiro, que é o atual presidente da sigla, ele disse que não se sente mais representado pelos valores da legenda e, com muito pesar, me desfili do partido que fundei e financei para o qual trabalhei desde 2010. Deixo um agradecimento especial a todos que fizeram parte desse time, com dedicação, humildade e determinação, transformaram em realidade que parecia ser impossível. E pronto, encerrou, saiu. Olha só, isso aqui é ótimo para o novo, porque o Amoedo é um cara que se quebrou totalmente, se manchou totalmente, tanto no meio conservador quanto no meio libertário. Por quê? É a mesma coisa do MBL lá do Kim Cataguilho. O cara, a visão do cara é primeiro novo antes das ideias. E é o que eu falo para vocês, o mais importante são as ideias. Muito mais importante do que o partido A, partido B, mais importante que Bolsonaro também, mais importante que eu, mais importante que você. As ideias são a mais importante de tudo. Como diz o Ludwig von Mises, ideias, apenas ideias podem iluminar a escuridão. E qual que é o problema do novo? O Bolsonaro seguiu com várias ideias do novo. E algumas ideias até que eram, além do que o novo queria, o novo nunca foi, por exemplo, um partido focado em armamento, na liberdade de você ter armas. Eles sempre tiveram uma posição meio dúbia nisso daí. que, num primeiro momento, quando... Vocês sabem, eu cheguei a ser filiado ao novo. Eu fui filiado por dois anos ao novo. Depois eu acabei saindo. Mas, num primeiro momento, eu entendi isso como sendo algo que... que era porque eles não queriam ofender a sensibilidade de algumas pessoas. E eu consigo entender isso do ponto de vista político. De fato, eu não tenho dúvida nenhuma que o direito de ter armas é um direito fundamental. Mas eu entendo também que tem pessoas que consideram diferente. Então, de repente, você quer, por uma estratégia política, não sair comprando uma briga tão séria como essa logo de cara. A briga que o novo comprava é a briga da liberdade econômica. E, cara, nesse sentido, o Bolsonaro foi um governo de sonhos. Foram os melhores quatro anos na economia que o Brasil teve em muito tempo. desregulamentou um monte de coisa, privatizou um monte de coisa, diminuiu o peso de Estado em vários impostos. Então, assim, foi um governo ótimo para as ideias do Partido Novo. Mas qual que era a visão do Almoedo? O importante é o partido, não são as ideias. Se tem uma outra pessoa com as mesmas ideias ali do partido, ah, não pode, porque o Bolsonaro é um genocida, o Bolsonaro não sei o que é lá. O Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é um golpista. O Bolsonaro não fez golpe nenhum. Passou os quatro anos do mandato dele obedecendo a Constituição. Tem gente que critica ele até por ter obedecido demais a Constituição. Mas, enfim, o Bolsonaro foi tudo menos golpista. E até hoje chamam ele de golpista. Até hoje chamam ele de genocida e coisa e tal, sendo que não tem nenhuma justificativa para isso. A única coisa que eu encontro nesse pessoal é o seguinte, e isso é um ponto que eu acho que é crucial para entender o ponto em que o Almoedo desviou da coisa toda. Foi a questão da pandemia. Por quê? Porque existe uma visão, muita gente fala de liberdade econômica e coisa e tal, mas quer mandar nas pessoas. Acha que sabe melhor o que acontece com as outras pessoas. Tem uma visão que eu vejo, que muita gente fala aqui no Brasil, que não, que o Brasil, o popular é burro, não sabe se lidar direito. A gente tem que ensinar a parte educada da civilização brasileira, tem que ensinar a parte não educada. E olha, eu sinceramente discordo disso profundamente. Até porque a inteligência de muita gente que é pobre é muito maior do que muita gente rica. Esse pessoal sobrevive com salário mínimo no Brasil, meu amigo. Tem que ser muito inteligente para fazer isso. Você acha que não? Tem que ter muito jogo de cintura para fazer isso. Então, a minha visão é completamente diferente. Ok, são tipos diferentes de inteligência. A inteligência acadêmica, a inteligência mais formal, mais formalista e coisa e tal. É uma coisa diferente, mas não ache que isso é inteligência diferente ou maior do que a outra. E o problema foi todo esse. Porque o Almoedo, embora ele acredite numa economia livre e coisa e tal, ele acha que ele tinha a solução para resolver o problema da pandemia. E, na verdade, é isso. Porque a pandemia foi uma excelente oportunidade para governos no mundo todo crescerem. Vários governos cresceram de tamanho assustadoramente. Aqui no Brasil, a gente teve a sorte, a enorme sorte de Bolsonaro estar no poder. E o governo, ao invés de crescer, diminuiu de tamanho. E aí, o que aconteceu? Ficaram os políticos todos assim, meu Deus, eu podia ter usado isso para crescer mais. Para roubar mais a população. Para mandar mais nos outros. Podia ter feito muito mais intromissão na vida das pessoas. Mandar muito mais enquanto as pessoas estavam assustadas. O Bolsonaro não quis fazer isso. O Bolsonaro respeitou a liberdade das pessoas. É verdade que governadores e prefeitos, muitos deles, aproveitaram para crescer de tamanho também. Mas teria sido muito pior se tivesse um amuedo na presidência. É por isso que eu falo. Eu amaldiçoo, até hoje, o dia que eu digitei 30 na urna em 2018, no primeiro turno. No primeiro turno eu votei amuedo em 2018. Eu queria cortar esse dedo fora porque eu amaldiçoo ele. Porque eu fico imaginando, se fosse um amuedo presidente do Brasil agora, ou durante a pandemia, a gente estava ferrado, meu amigo. A gente estava igual na Austrália ou na China, com política de Covid zero, com todo mundo só podendo sair com um celular com QR Code amarelo ou branco, sei lá qual a cor do que. Porque o vermelho não pode, o vermelho está contaminado e coisa e tal. Enfim, é aí que você pega, nessas horas que você descobre, quem são os socialistas. O amuedo é um socialista de direita. Ele acha que sabe melhor do que você como você deve viver a sua vida. E não é assim que a coisa funciona. Foi um ótimo ganho para o Novo. Eu acho que o Novo agora tem a chance de crescer muito mais. Vai ser o partido do Zema, porque o Zema é a grande estrela do Novo e tem capacidade de ir muito além, no final das contas. Vamos ver para onde é que vai esse partido agora, que não tem mais esse peso morto do amuedo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.